Sergipe, o meu estado, o menor estado brasileiro e um dos maiores em tradição, carrega na sua história conquista e superação, para hoje ser destaque em cultura e tradição. Grande líder brasileiro que deu nome ao estado, o cacique Sergipe lutou para não ser estrado, com seus irmãos daqui, Pacatuba e Siriri, que ficaram do seu lado. Depois da guerra sangrenta, que teve baixa dos dois lados, perdendo seus espaços, eles foram derrotados, por Cristóvão de Barros, foram os frutos iniciados. Já se formando uma cara, Sergipe foi modelado, mas precisava de um centro para tudo ser organizado, e São Cristóvão foi nomeada a capital do estado. O talento vem do berço, e Sergipe é bem só famado. A atenda sergipana, um espetáculo sagrado, laranjeira se perde de cultura, queimando todo o estado. O mercado Tales Ferraz é um ponto cultural, existindo do passado até o tempo atual, procurado por todo o estado, por ser ponta tesonal. Quem não gosta de castanha, ou almeida em torrada, suquinho de mangaba sendo servido gelado, e caranguejo cozido, patrimônio do estado. A indivina pastora, de uma peregrinação, de 150 mil romeiros, em ciclo de oração, nos mostra todos os anos, e adeus à salvação. O folclore sergipano, atravessa a geração, com seus grupos consagrados, por toda a população. Chegança, bagarmateiros, o reisado e os guerreiros, mantêm viva a tradição. Já dizia o saudoso Rogério, com sua genialidade. Sergipe é o país do forró, e ele disse a verdade. É a do Mero São João. São Pedro é tradição, com gente de qualidade. Capital da carne do sol e um forró bem bolado. Também do ponto de cruz, que chamamos de bordado. Pedro de São João, em meio a cidades, então, é destaque do estado. Tenho a minha inspiração aqui dentro do estado. Chamo-lhe Isabel Nascimento, talento raro afamado. Pra quem quer poesia, com sucesso destacado. Tenho orgulho na minha terra, e nunca deixo de lado. Deixo a boca e vou falando. Sou Sérgio Pano, arretado. Termino e dou um sorriso. Sérgio, o meu estado. Viva o seu bicentenário! Papagaio não tem asa, não tem asa.